Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Se tudo é você, nada é você. Foi isso que você terminou falando isso, né? Exato. Caralho. Bebezinho, meu parceiro, tem umas horas que eu preciso dar essa respirada, você tá ligado, né? Mas assim, voltando no aspecto, a questão... Voltando não, a gente tá falando isso o tempo todo, né? Relacionamento, mas entrando na questão casal ali, qual que você enxerga que tem sido, cara, a principal deficiência, o principal problema que os homens estão tendo ao se relacionar? Ou por conta desses problemas que eles não conseguem se relacionar, no caso ali... É, depende da opção, do que ele gosta e tudo mais, orientação, se for homem ou mulher, homem ou homem, tanto faz, mas qual a principal dificuldade que os homens estão tendo no seu ponto de vista com relacionamento, assim? Pelo menos na sua bolha, vamos dizer, o que você enxerga. Sim. O que eu entendo que é mais problemático nos homens se relacionarem hoje em dia é eles entenderem que eles precisam primeiro estruturar uma personalidade e uma vida antes de se lançar no mundo, porque tudo aquilo que ele acha que pertence, ou melhor, que lhe compete, vai acabar enchendo a cabeça dele de informações do tipo de homem que ele deve ser. Então ele vai ser um homem que flutua, a personalidade dele não vai ter consistência. E isso é extremamente desinteressante para qualquer pessoa, para amizades, para mulheres, para amigos, relacionamentos em faculdade e tudo mais. Então quem é você? Na faculdade você é uma pessoa, no trabalho você é outra, você não consegue manter uma constância. Então estruturar a sua personalidade é o primeiro passo para você saber que nem tudo te convém. E aí, sabendo que nem tudo te convém, tá, o que me convém então? Quais espaços me convêm? Quais amizades me convêm? E quais relacionamentos me convêm? Porque o homem que tenta se relacionar com todo mundo não se relaciona com ninguém, né? Porque a pessoa fica tentando se moldar e se mesclar e fica naquele clima meio. Cara, você viu essa pessoa? Ela pareceu meio... Como eu falava, ela... Quem é ela? Ela sempre tá de acordo? Ela não tem ponto? Ela... Como é que é isso? Então esse homem que ele fica tentando performar sempre para os outros, antes de tentar estruturar a sua... o que chamamos de frame ou de moldura, ele vai acabar se lançando e vai se frustrar, porque é aquilo. Você vai num lugar que você sabe que não é a sua praia, num ambiente, em pessoas que você sabe que não tem tendência a se conectar verdadeiramente. Você não consegue, porque você vai travar de várias formas, vai tentar... Caramba, muita informação, tem que ser assim, como é que é a minha postura aqui? E você vai acabar se frustrando, porque você vai encontrar pessoas que não vão se conectar com você verdadeiramente. Então é aquilo, é aquilo que falamos do nicho, né? Você tem que encontrar o seu ambiente. Se você não encontrar o seu ambiente, você vai se frustrar com relações falsas a sua vida inteira. Isso não só de relações amorosas, mas também amizades. Então quanto mais genérico e aberto for a sua personalidade, menos você vai ter relacionamentos específicos e profundos com as pessoas. Pera aí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu? E aí E aí E aí Obrigado.